Não tenho nada, 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 não tenho nadinha para comprar os remédios, nada, porque me roubo tudo, 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 não tenho nada. Sábado na Assembleia, a Troika começou a mandar, e passaram a lei mais linda. E eu sem culpa, comecei a pagar. Troika, Troika, assim você me mata, ai sou eu que pago, ai, ai sou eu que pago. Angela, Angela, assim você me mata, ai sou eu que pago, ai, ai sou eu que pago. Vamos aí galera, tudo a pagar. Sábado na Assembleia, a galera começou a cortar, e passaram a lei mais linda. Angela, Angela, assim você me mata, ai sou eu que pago, ai, ai sou eu que pago. Dívida, dívida, assim você me mata, ai sou eu que pago, ai, ai sou eu que pago. Ângela, Angela, assim você me mata, ai, ai, ai sou eu que pago. Ângela, Angela, assim você me mata, ai, 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 sou eu que pago. É verdade, eu já paguei e agora se vai pagar também. Vamos aí. Tô sem xeta, agora tô sem xeta, fiquei sempre, pronto, não tem. Não conheci o xilado não, que eu tô sem xilado, então drovo.